No Rio tem Hip Hop, mas não é tão organizado. Aqui rola coisa pra caramba. Não é a sua música não. Hip Hop são quatro elementos. DJ, a música, ele comanda. Se ele não tá, a força dos anda. Ninguém vai dançar, ninguém vai rimar. Deixa o direito, o cara só não pode parar. O primeiro elemento é o DJ. Amado, 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 amado. O cara é sinistro, mano. Me ensinou até a fazer squat. Isso pra caramba. Pô, acho que eu levo jeito, hein? B-Boy, você de rua, de verdade, se mexe como se não tivesse gravidade. No Frank, eu mando bem. Essa parada de B-Boy não vai ser tão difícil. Minha irmã, essa parada é muito irada, mano. Mas pra mandar bem, tem que ralar pra caramba. Grafite, arte, renova a cidade. No mula, a imagem da criatividade. Atividade feita na calada. Só não respeita quem não sabe de nada. Se liga, tem uma boa pra gente, pô. Qual foi? A menina que eu vou pegar agora tá com uma amiguinha lá, ó. É? Aonde? Mais cinco. E qual é, ser, ó? Isso, foi bobo. Eu juro. M-C A rimatitude na poesia As ideias que rolam no dia a dia Correria tem, alegria tem, conteúdo tem E a resposta também Maneiro, tá mandando legal, né?